Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som Fã na mão, tu com quietinho, venta-se um que pode Se és a mão, se alça de aixas, por meio do som